Vai, vai, é Guilherme Silva, não pode mais, só pode não E vem chegando, vem chegando, eita porra bom E tira o pé, tira o pé, tira o pé, chicota, chicota, chicota Segue Guilherme Silva, meu irmão, vem assim ó Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Eu vou pegar o meu teclado, eu vou fazer você dançar Dançar a noite inteira, até o dia clarear Vou pegar o meu teclado, eu vou fazer você mexer Gatinha vem aqui que eu quero te ver Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Eu vou pegar o meu teclado, eu vou fazer você dançar Dançar a noite inteira até o dia clarear Eu vou pegar o meu teclado, eu vou fazer você mexer Gatinha vem aqui e chama no forró Vem pra cantar comigo, chega mais os Miozinhos de Goiás Vamos chegando, Guilherme Silva É os Miozinhos do Goiás ao vivo E tira o pé, tira o pé Os Miozinhos do Goiás E foi o pingo de sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver E foi o pingo de sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Eu vou tocar o meu teclado e vou fazer você dançar Dançar a noite inteira até o dia clarear Eu vou tocar o meu teclado e vou fazer você mexer Dançar a noite inteira até o dia amanhecer E foi o pingo de sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Foi o pingo do sereno que molhou você Gatinha vem aqui que eu quero te ver Eu vou pegar o meu teclado, vou fazer você dançar Dançar a noite inteira até o dia clarear Vou pegar o meu teclado, vou fazer você mexer Gatinha vem aqui que eu quero te ver É os Miozinho do Goiás e Guilherme Silva ao vivo Pra todo o Brasil Eita porra bom!